Quer ficar bem informado sobre os principais fatos que envolvem o futebol do Brasil e do mundo? Envie agora mesmo a palavra bola para a 72790 e receba todo dia no seu celular notícias atualizadas de todos os campeonatos nacionais e internacionais. São apenas 39 centavos mais impostos. Confira as novidades dos bastidores do mundo dos boleiros. Envie agora a palavra bola para a 72790 e tenha na sua mão todas as novidades do mundo do futebol. Envie agora a palavra bola para a 72790. São apenas 39 centavos mais impostos.